O segredo para você ser abençoado no seu casamento é o sacrifício, é a entrega. Ninguém pode ser feliz no amor sem sacrificar. O grande problema das pessoas hoje em dia é que elas estão casando só com o corpo. Elas casam com o corpo, às vezes nem o corpo, às vezes nem o corpo, de vez em quando eles entregam, se entregam fisicamente. Mas outras vezes o marido é ausente, a esposa é mais apegada aos filhos do que o marido. O filho até dorme entre eles na cama. Então as pessoas se casam, mas não se entregam. Então não tem como um casamento funcionar assim. Para você casar e funcionar, você tem que casar o corpo, que é o físico, ou seja, você tem que ser fiel àquela pessoa. O seu corpo não pode ser de mais ninguém. O seu corpo pertence àquela pessoa. Paulo disse que o corpo da mulher pertence ao homem, o corpo do homem pertence à mulher. Quer dizer, há uma troca de corpos. Então você não pode não se entregar fisicamente. Tem que haver o casamento de corpos, o casamento de almas. As duas almas tem que casar, tem que se entregar. A alma é o sentimento. A alma é a sua personalidade. Você tem que se abrir com essa pessoa. Não guardar segredos. Não ocultar coisas. Não tratar mal. Não ferir a outra pessoa. Que não é só fisicamente. As piores feridas são da alma. Causadas por palavras. Por atitudes que ferem a alma da pessoa. E você tem que casar também com o Espírito. Casar com o Espírito significa, casar é o casamento feito através da fé. É a certeza. Tem que haver a certeza entre vocês. Ou seja, eu tenho certeza do meu relacionamento, do meu casamento com a Cristiana. Eu tenho certeza. Eu creio nesse relacionamento. Eu tenho fé nesse relacionamento. Então, essa fé, essa certeza do nosso Espírito, sustenta o amor. Foi o que sustentou o nosso amor nos períodos difíceis da nossa relação. Um dia, ela frustrada, falou para mim, Ah, então se é assim, é melhor a gente separar. Eu falei, nunca mais fala essa palavra. Nunca mais mencione essa palavra. Eu sei que ela não queria separar. Né? Tem microfone aí? Eu sei que ela não queria separar. Queria que ele reagisse. Ela queria uma reação. Normalmente a mulher joga, né? Essas palavras para tirar uma reação do marido. Não é eficaz. Mas é o que geralmente se faz. Mas eu cortei aquilo na hora. Eu falei, está amarrada essa palavra. Você nunca mais vai falar isso. Não se fala. Isso é um palavrão no nosso relacionamento. Eu não quero que você fale isso jamais. Ou seja, a gente estava passando uma dificuldade. E ela jogou essa ideia de separação. E eu quis cortar aquilo na hora. Por quê? Para que não entrasse dúvida no nosso relacionamento. O problema é quando você deixa a dúvida entrar, você afeta o espírito. O espírito começa a se afastar. O corpo está presente. A alma pode estar até presente. Você ainda gosta da pessoa, ama a pessoa. Mas o espírito começa a desligar. Porque você começa a pensar. Ah, mas se a gente não ficar junto mesmo? E se isso não der certo? Não sei. Você começa a deixar a dúvida entrar. E quando você tem dúvida, o que acontece? Você começa a retirar os seus esforços da relação. Aí separa contas. Primeira coisa que acontece. As contas são separadas. Não divide mais a sua vida com a outra pessoa. Os seus planos. Começa a fazer planos separados. Tudo começa a fazer assim. Separar. Por quê? Porque entrou uma dúvida no meio. Então o casamento do espírito significa o casamento da fé. Vocês têm que estar ligados por uma certeza. A gente pode estar passando problema. Mas nós vamos vencer esse problema. Eu não sei a solução ainda. Mas eu vou buscar essa solução. Nós vamos vencer. Eu não casei para separar. Então quer dizer, quando está assim. Corpo, alma, espírito. Então aí você tem uma base. Para o amor. E vocês vão vencer essas dificuldades. Seja qual for que estiver acontecendo. Falar alguma coisa? E você vê a semelhança no relacionamento com Deus também. Porque se você não consegue ter esse relacionamento com a sua esposa, com o seu marido. Você não consegue sacrificar por uma pessoa que você vê. Como é que você vai sacrificar por alguém que você não vê. Então o nosso relacionamento de casamento tem muito a ver com o nosso relacionamento com Deus. Então não tem como você ser uma pessoa de fé, uma pessoa cheia do Espírito Santo e maltratar o seu marido. Maltratar a sua esposa. É o modelo, né? A própria Bíblia fala, usa o casamento como modelo de relacionamento com Deus e vice-versa. Por isso fala lá, marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E se sacrificou por ela. Quer dizer, o amor de Jesus foi marcado por quê? Hã? Sacrifício. Não foi flores, não foi chocolate. Não é isso? Não foi passeio de cruzeiro. O sacrifício de Jesus não foi marcado por essas coisas que dizem aí fora que é amor. O amor dele foi sacrifício. Ele se entregou. Ele pagou o preço. E o homem ama a mulher quando ele sacrifica por ela. Quando ele cuida dela. Jesus fez o que fez pela igreja para salvá-la do pior. Ele fez o que fez por nós para salvar-nos do inferno. Então ele colocou a vida dele em risco para salvar a nossa. Quer dizer, ele se deu por nós. O marido, ele tem que se dar pela esposa. Às vezes o marido tem complexo de, de, de Deus. Ele acha que a mulher existe para servi-lo. Então ele fica lá no pedestal e quer que a mulher venha se arrastando e servi-lo. E não é isso que é ser cabeça, não é isso que é ser líder. Jesus que foi o cabeça, é o líder da igreja, é o cabeça da igreja, foi o primeiro a se sacrificar. Antes de pedir para que a gente se sacrifique por ele, ele se sacrificou por nós. Por isso ele é líder. O homem só é cabeça, só é líder quando ele é o primeiro a se oferecer em sacrifício pelo seu casamento. Ser líder é ser o primeiro a pedir perdão. Ser líder é ser o primeiro a buscar solução. E normalmente, no nosso trabalho a gente vê isso. 80% dos casos, quem busca ajuda é a mulher. O casamento está acabando, está afundando, mas é a mulher que vai buscar ajuda. Quer dizer, o marido não está sendo líder. Ele não é líder para buscar ajuda. Líder, que eu entendo, é o primeiro. É o primeiro, é o primeiro a fazer. O líder vai na frente. Então, ser líder é você ser o primeiro a fazer uma coisa. É o primeiro a buscar ajuda, é o primeiro a pedir perdão, é o primeiro a baixar a voz. Isso é o primeiro. Nisso está a sua força. Jesus fez isso e mesmo assim ele se tornou líder. Aos olhos dos outros ele estava sendo fraco inicialmente. Foi crucificado, mas depois foi exaltado. Através do seu sacrifício. Então, o homem se sacrifica pela esposa. Ele é o líder, ele cuida dela. A mulher, ela diz a Bíblia, mulheres, esposas, aceitem a liderança dos seus maridos. Então, quando o marido oferece uma liderança digna de ser seguida, Deus fala para a mulher, aceite que o seu marido te lidere. Ou seja, ela é tão forte, a mulher é tão forte que se ela não deixar, o marido não consegue liderá-la. Ela não deixa, porque ela é forte. A grande verdade é que a mulher é mais forte que o homem, sabia disso? Essa é a verdade, a mulher é mais forte que o homem. Tanto é que Deus tem que falar, mulher, deixe o marido te liderar. Se Deus não falasse isso, o natural era o homem ser liderado pela mulher. Que é o que está acontecendo, né? Hoje em dia. Infelizmente. E o respeito, né? Isso também tem muito a ver com o respeito. Assim como a comparação que ele faz, que a igreja deixa Jesus liderá-la, né? Respeita a liderança dele. Então, a mulher, ela respeita o marido. Muitas vezes o homem até quer ter a primeira iniciativa. Ele quer ser líder, ele quer cuidar da família. Mas pela falta de respeito da esposa, que não dá valor às iniciativas dele, que não respeita o que ele tem a dizer, as ideias dele, só põe para baixo e você sabe que a voz da mulher é muito forte. Ela tem um peso muito grande. E, às vezes, na tentativa dela de mudar as coisas, ela fala forte, como ele falou com o exemplo que eu dei aqui. Ah, vamos separar e tal. Às vezes a gente quer ter uma reação, a gente fala uma coisa que a gente nem quer dizer. Mas aquilo, às vezes, traz tantos problemas. Então, muitas mulheres, às vezes, não falar, elas desrespeitam o marido. Então, fica aquela dificuldade. Dificuldade, ele, dificuldade de ser o líder, de ser a cabeça, e ela com a dificuldade de respeitar, de deixá-lo tomar a iniciativa. Então, fica difícil daquele casamento funcionar. Fica difícil de ser um relacionamento como é da igreja e o Senhor Jesus. É, com as palavras, ela critica muito. E, quando o homem se sente atacado, criticado pela mulher, a atitude normal do homem é, ou ele vai explodir, vai tratá-la mal, vai xingar, vai fazer coisas abusivas, ou ele simplesmente vai se fechar e vai sair. Literalmente, vai sair pela porta, ou ele vai sair emocionalmente do relacionamento. Porque ele vai pensar assim, o que eu vou falar? Nada que eu falo, você ouve? Para que eu vou dar uma opinião? O que eu falar, não conta? Você vai fazer o que você quer, de qualquer maneira? Então, o homem, ele se fecha. Ele se fecha, dentro do mundo dele, quando ele se sente atacado pela mulher. Porque a grande verdade, mulher, é o seguinte, se o homem nos atacar, se esse rapaz aqui, se esse pastor aqui, digamos que a gente não é pastor, somos dois homens, se ele vem e me ataca fisicamente, fisicamente, eu sei o que fazer. Eu sei o que fazer, de homem para homem, eu sei o que fazer. Agora, quando uma mulher ataca o homem, o homem de verdade, ele não vai atacar a mulher. Ele não vai atacar a mulher fisicamente. Então, o que ele faz? Para não ficar numa situação difícil, fisicamente, ele vai, então, se afastar, ele se retira. E aí que a mulher dá o tiro no pé. Porque quando ela ataca o marido com palavras, para tirar uma reação dele, ela consegue o contrário, ela consegue que o homem se feche, que o marido se feche. Aí que ela não consegue tirar nada dele. Então, por isso, a Bíblia diz para a mulher, respeite o seu marido, para que ele, então, se sinta à vontade de falar com você, sem ser atacado. Isso não quer dizer que você não tem direito à opinião, nada disso, pelo contrário. Mas você tem que saber como falar. A força da mulher está no jeitinho dela. Com o seu jeitinho, você consegue tudo do seu marido. Né? A mulher consegue tudo do marido, com o jeitinho dela. Com a vozinha doce dela. Mas se ela quiser, fica... Aí fica difícil. A voz não é mais doce, né? Aí já não é mais doce. Aí realmente é... Como diz a Bíblia, é uma goteira, né? Que fica caindo. Bip, bip, bip. E ninguém aguenta. É ou não é? Tá certo, pessoal? Casar com entrega. Você tem que se entregar. Se você não se entregar, não vai funcionar. E aqui está o termômetro do seu relacionamento com Deus. Ok?